Deputado Bacelar, por favor. Senhor Presidente, há muito sentido nessa emenda. Essa emenda vai ao encontro de um princípio fundamental no regime democrático, no sistema presidencialista de governo, que é a separação de poderes. Como admitir que um membro de um poder seja subordinado à chefia de outro poder? Porque, no máximo que a Constituição permite e abre essa exceção, é na linha de sucessão, no caso de substituição, do chefe do poder executivo. Imaginar um ministro do Supremo Tribunal Federal ser ministro do executivo. Imaginar um desembargador e ser secretário de Estado. E depois, qual é a independência, senhor Presidente? Que este membro do poder terá para a condução de suas atividades. Fui secretário quando era deputado estadual, senhor Presidente. E pensei muito bem para fortalecer o poder legislativo, para que a gente volte a respeitar o que Montesquieu, na sua célebre teoria da separação dos poderes, enunciou, nós devemos apoiar essa proposta do PPS e não permitir que membros de um poder sejam subordinados a membros de outro poder. E isso, ainda no caso brasileiro, vai sanar outro grave problema, que essa tal presidência de coalizão ganha-se o executivo. E para governar, precisa-se cooptar membros do legislativo no mais deslavado processo de cooptação. Por isso, apoio, senhor Presidente, a emenda do PPS.